O que é isso? Não vou morrer. Será que... Vai para o coelho. Cadê? Adolfo? 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 Será que se não tivesse um escudo, uma velar do Hiong teria tocado agora? Adolfo? 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 Não. Adolfo. 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 O que é o que é o que é? Tá aí, você não dá condicionar o meu queijo no meu brilho Ahhhh Ai, me lhe deixa Ai, me lhe deixa Oh, meu irmão! Oh, meu irmão! Vai, mãe. Vai, vai, ele. Obrigado.